9 mil shows e mais de 15 milhões de cópias vendidas. Qual é a receita para tanta cumplicidade? Vixe, eu não sei se tem isso tudo aí de show, né? Não, não, não. A sábana, a nossa vida não é que nós. Bom, nós fizemos bastantes shows, não sei se é essa quantidade, mas tá valendo. Não tem uma receita, sabe? A receita é sempre em busca de levar alegria para as pessoas, procurar fazer um repertório que vai de encontro com aquilo que as pessoas estão vivendo. A música é isso aí, é retratar a realidade do dia a dia e ir respeitando todo mundo por onde a gente passa, fazendo um trabalho legal para a gente estar sempre voltando. Eu acho que essa é uma das chaves de você ter uma carreira longa. Isso aí, acho que depois do talento tem que unir muitos fatores para ter competência, principalmente a tolerância, né? Que é para estar junto, isso é tudo e sentir feliz de estar vendo que está aqui com vocês, assim, fazer disso uma grandeza, levar isso com energia boa por onde a gente passar. Então, acho que alguns fatores, mas não tem nada escrito em lugar nenhum, não. Cada um vença do seu jeito. Não tem receita. Não tem receita. Não tem receita.